Se você joga Blocks Fruits, muito provavelmente você vai saber o que é isso, exatamente. Isso que eu acabei de ativar é o Haki do armamento. E bom, todo mundo sabe que quando você pega o Haki do armamento, você simplesmente vem com o Haki básico, né? Ou seja, o Haki que não tem cor nenhuma. Ou seja, se eu simplesmente pegar e ativar o Haki, vai ficar tudo preto igual vocês estão vendo aqui. Mas pra deixar mais bonito, o Blocks Fruits foi lá e lançou as cores de Haki. Onde a gente tem o Orge Soda, o Brighten Yellow, o Yellow Sunshine, o Slime Green, enfim. Essas são as cores de Haki que você consegue comprando, encontrando um vendedor de Haki. E você consegue comprar eles por fragmentos, né? Vindo até o Winter Sky, né? Que é o último. Depois disso, eles colocaram esse Rainbow Sarver, né? Que é esse último aqui, que basicamente o que ele faz? Ele fica mudando de cor, tá? Esse daqui foi lançado no terceiro mar, onde você completa uma missão. E você consegue ali, onde basicamente a gente derrota, tipo, todos os bosses, enfim. Então a missãozinha ali, tá ligado? Faz a missãozinha e completa. Depois lançou o do Aquamarine, né? Que foi pegado em um dos eventos. Mas, sinceramente, foi bem tranquilo poder pegar ele. E depois, não contente, eles também lançaram o Lightning Pink, né? O Lightning Pink, ele também foi de um evento, esse daqui do evento do Dia dos Namorados, né? Onde ele é rosíssimo. Só que eles lançaram mais um, né? Que esse daqui é diferente de todos. Que é o que a gente consegue no evento da Kitsune. Cara, esse daqui eu já tentei algumas vezes. E até agora, pra mim, está sendo o haki mais difícil de conseguir. Então, hoje, nós vamos tentar e vamos conseguir, né? Bom, pra isso, basicamente, vocês já sabem, a gente precisa conseguir invocar o templo da Kitsune, né? Meu queridíssimo amigo Nicolas, já tá um tempo aqui no servidor, né? E, basicamente, o que a gente precisa? A gente precisa de uma lua cheia. E adivinhem? A próxima lua será lua cheia. Então, tipo, o Nicolas tá aqui, né? Eu acho que ele tá lá pro... Não, é aqui onde a gente coisa... Eu vou esperar ele, vou esperar com a lua cheia e torcer pra que a gente consiga pegar o haki. Porque não é 100% certeiro. Até porque a gente pode conseguir outras coisas. Como a gente pode conseguir a espada, que é a Fox Lamp. A gente pode conseguir os itens da Kitsune e outras coisas. Mas o que a gente precisa é o nosso querido a cor de haki. Bom, está chegando a noite de lua cheia. Encontramos aqui nossa diviníssima shrine, né? E agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa contar com a sorte, né? Como assim, João? Com a sorte? A gente precisa... Pera aí, será que eu posso apertar? Eu vou perguntar pro Nicolas, né? Porque foi ele que achou. Posso apertar? Vamos ver aqui. Ah, ele já tá indo ali. Acho que ele tá mandando eu ir apertar. Vamos lá. Tô de start. Pronto. Já rolou o rolê. E bom, o que acontece agora? Agora a gente tem que ser bem rápido pra pegar ali, né? As geminhas, né? Essas coisas azuis, né? Que é da lua azul. Ó, já meteu logo da Buda já. O menino tá ligeiro. Então vamos lá. Cadê? Eita, rapaz. Cadê as orbzinhas? Ah, elas devem estar tudo lá pra ilha. Então a gente tem que ficar esperando aqui. Elas começarem a vir pra perto de mim, né? Tipo, isso é uma tática que eu uso. Ó, elas tão vindo. Quanto mais longe a gente fica, mais mais elas vão. Ó, pegamos aqui. E a gente tem que ficar fazendo isso aqui, tá, rapaziada? Qual que é a ideia agora aqui? É a gente pegar 20 delas, tá? Pegando 20, eu posso ir ali conversar com a pedra de novo. E daí pode vir alguma coisa aleatória. E, mano, eu queria muito que fosse o Haki. Porque todas as outras coisas eu já tenho, tá? Então eu já tenho espada, já tenho os itens. A única coisa que eu não tenho é o Haki. E é a única coisa que eu quero. E assim, acho que a gente tem um limite. Agora, tipo, faz tempinho que eu não venho. Eu não lembro se é 25, se é 30. Eu não lembro qual que é. Então o que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou pegar 25, tá? Pra tentar achar que eu tenho uma eficiência melhor pra poder pegar o Haki. Tem chance de vir outras coisas, como fragmentos, tá? Então isso é uma coisa que dificulta um pouco a gente aí. O Nicolas mesmo, que é o meu amigo que tá aqui agora, ele teve muita dificuldade. E teve, mano, ele teve que tentar várias vezes. Tipo, por exemplo, ele queria muito a espada. E, cara, o tanto que ele teve que tentar pra conseguir espada, tipo... Mano, chegou a dar dó, tá? Porque, tipo, ele teve que tentar muito, 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 muito mesmo. Então, enfim, espero que eu não tenha que ficar tentando várias vezes e que o Haki venha de primeira. Olha, eu já tô com 25, né? Vocês podem ver, eu não lembro se é exatamente 25 que a gente... Que é o limite. Eu vou ver se aparece mais algum aqui. Senão eu já vou lá apertar já e torcer pra que venha o nosso digníssimo Haki, né? Ó, vem aqui, deixa eu ver aqui. Vamos ver. É, é só 25 mesmo. Então vamos fazer o seguinte. Já vamos ir ali já. E vamos ver se a gente tem a chance de pegar esse nosso Haki. Já teve outras vezes que eu tentei pegar o Haki, né? Eu não consegui. E... Shrine is... Ah, sério? Sério que ele só pegou... Ah, não, mano. Ah, não, cara. Ah, não. Ah, não. É, rapaziada. Aqui... Aqui deu ruim. Ah, mano. Que sacanagem, cara. Agora, tipo, a gente tem que vir outra vez, juntar de novo. Mano, a gente nunca consegue fazer as coisas de primeira. Pô, só que era porcaria do Haki, mano. Nossa, e as orbs nem de pra vir aqui pra fora. Tá tudo ali dentro da montanha. Tipo, eu não vou conseguir pegar. Ó, porque daí elas... Será que ainda pega? É, não. Elas somem, né? É... 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 Primeira tentativa falhou. Bom, eu tava falando com o Nicolas e ele basicamente tá pegando 15 e roletando. Então, acho que eu vou fazer essa mesma ideia. Até porque eu já tenho uma aqui que eu tava vendo. Cadê? Sumiu a... A que eu tinha? Ah, não. Eu tenho uma. Então, eu vou pegar 14 aqui. E daí eu já vou... Já vou vir roletar. Pego 15 e roleta. Ele tá fazendo isso. Então, eu vou fazer, né? Porque eu sou invejoso. E... Vamos ver o que vai dar, né, mano? Se de 15 em 15 a galinha enche o papo. Ou se de 15 em 15 a galinha fica passando fome. Ah... Já startei lá. Tô esperando as negócios aparecerem. Deixa eu só mandar aliado aqui pro... Pro... Pro pincha, né? Pra daí a gente não... Não ficar se... Se... Debatendo. E cara, eu odeio quando os negócios entram pra lá. Ele aceitou? Ele... Ele não aceitou. A gente vai se bater. Eu vou botar a gente nele aqui, ó. Só pra ele entender que eu tô batendo nele. Nossa. É... Aqui o papai tá meio mal, tá? É... Eu preciso pegar 14, né? Tá. Eu vou ter... Eu vou me distanciar mais. Pra puxar as orbe pra cá, tá? Tipo, senão elas ficam entrando... Ó. Tipo, puxou, veio pra cá. Tranquilo. Agora fica mais fácil, ó. Não fujam de mim. Tá? Eu tô com 5. Lembrar que eu já tenho uma. Tá. Ok. O bom é que, tipo assim... É... Se eu não pego, elas continuam spawnando. Tipo, não é? Tipo assim... Ah, enquanto você não pegar aquelas, elas... Ela para de spawnar. Então, tipo assim... Eu consigo ficar fazendo desse jeito aí. Daí eu meio que não perco, né? Não perco tempo. Olha. Se até 2 minutos e 30 eu pegar o tanto que falta... Vai dar aí pra gente poder fazer a matemática maluca aí... De conseguir pegar 15 a cada, né? Então, vou esperar pegar 15. Eu tô com 11, né? Eu tenho que lembrar que eu tenho uma. Vamos ver. Apareçam orbes. Apareceu aqui. Nossa, vai dar 14 certinho, mano. Opa, beleza. Vamos pra próxima. O bom é que o tempo que eu vou lá... Já meio que já vai spawnando outras. Beleza? Peguei aqui. Tá, perfeito. Eu não vou pegar aquelas ali. E eu vou lá já... Já roletar, já. Dá um TP. Destransforma aqui. E vamos ver, mano. Eu só quero o Haki. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Ai, ganhei. Ganhei fragmento. Tá, a gente tem mais um aqui. Vambora. Cadê as orbes? Ah, elas foram lá atrás de mim. Tá. Vem, vou... Opa, apareceu. Ai, não. Ah, mano. Achei que eu tava com o estilo de luta selecionado. Perfeito. Peguei aqui. Eu preciso pegar 15 agora. Eu vou seguir a calma pra ele. Ele falou que funcionou. Então, mano, eu não acho que ele mentiu. Ah, ele tá mentindo pra mim, tá ligado? Nossa, aí eu mato ele. Mato ele, tá. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Ok. Vamos pegar aqui. Perfeito. 6. Deixa eu só pegar isso daqui. Daí eu uso o estilo de luta. É bom usar o sanguíneo e arte, porque ele dá esse dashzinho, mano. Dashzinho muito bom. Vamos lá. Tá. Já tô com 10. Só pegar mais 5, a gente pode roletar. Talvez ainda dá pra pegar um pouquinho a mais. E vambora. Vamos lá. Cadê o próximo? Acabou de aparecer 3 aqui. Que era o que eu precisava. Deixa eu só ser rápido, né? Porque se não, tá ligado. A gente perde aqui e não consegue ir lá roletar. Perfeito. Tem o mais 15, né? É... E vamos ver aí, mano. Torcer pra que a gente consiga, né? Vamos lá. Tá ligando aqui. Na maior calma. Plenitude. A gente só quer o Haki. Cara, ele disse que nessa conta que ele tá, porque ele tá pegando numa segunda conta. Ele pegou de primeira. Ele disse que ele pegou o Haki. Eu não acredito. Ai, rapaziada. Que alegria, mano. Eu não tava gravando pra vocês. Foi a minha terceira ilha que eu encontrei, né? É... Eu fiz 3 tentativas. Agora eu fiz uma com 15 novamente, né? Eu tô fazendo de 15 em 15. Cara, isso aqui foi perrengue, tá, mano? Isso aqui foi perrengue. É... Se vocês forem ver, a lua cheia tá bem ali em cima. Por que, João, que a lua cheia tá ali em cima, cara? Cara, na hora que a gente chegou no Mar 6, né? No Mar de Monstros, é... A gente encontrou este evento e eu simplesmente dei Alt F4 no jogo, né? Se você não sabe o que é dar Alt F4, quando você tem algum aplicativo, alguma coisa aberta no seu computador, literalmente você instantaneamente fecha. E eu acabei fechando e simplesmente me falei, vou fechar porque não vou encontrar. Aí o Nicolas, ele continuou e ele falou, João, apareceu. E eu entrei de novo no servidor, peguei a Light, vim até aqui e, mano... Peguei, cara. Peguei, peguei. Peguei. Essa, tipo assim, foi aquela primeira que eu mostrei pra vocês, aí a segunda que eu peguei de 15 em 15. Então, tipo, 3 vezes e agora na quarta, né? Aí eu tô pegando por pegar. Porque, né? Eu basicamente vou ter tudo, nem acredito, mano. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Nicoléu. Obrigado a que eles acreditaram em mim. Mas peguei, mano. Caramba. Teve gente que... Mano, pra mim, eu peguei de primeira a espada, né? Que era a Fox Lamp. Agora, tipo, o Hakim... Tipo, todos os outros foram muito fáceis, né? Agora, o Hakim, meu amigo... E o Nicolas tem o Hakim. Acho que nessa conta dele aqui tá com o Hakim. Eu vou só pegar, vou roletar, né? Quem sabe? O Nicolas falou que tem chance de vir aqui de Sony. Eu acho lorotinha, né? Mas se ele tá falando, quem sou eu? Vamos vir aqui. Vamos pegar esse daqui. Tem mais uma Azur Ender, né? Pra cá. Eu quero pegar aquela lá. Vem pra cá, minha filha. Aí, ó. Tem que sair do range dela ali pra ficar de boa. Vou pegar essa daqui. Vou roletar. Aí eu posso voltar para a minha casa. Eita, para... Vou até apertar ela aqui do outro lado, ó. Vamos lá. E ganhei. Mano, não tem problema. Ganhei fragmento. Olha, já tô feliz, tá? Porque, tipo, eu consegui o que eu queria. Porque desde o começo, o meu objetivo era a aura, né? Tipo, aparece lá em cima. Ah, você ganhou a aura. Nossa Senhora. O bichinho aqui tá... Tá farmando fruta, hein? Hã? 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 Você acha que eu vou perder a oportunidade? Você acha que eu vou perder a oportunidade? Store. Ah, não perco, não. Vamos pra mais uma aqui. Vamos... Eita, rapaz. Eu não sabia que dava efeito quando tava aqui fora. Ixi, peguei outra light. Vou deixar aqui, né? Olha que bonitinho que ficou. Mas, mano, o que eu quero ver mesmo é o haki, tá? Eu acho que já tava funcionando ali. Enable Color. Pronto. E daí, se eu ativar... Ó, ele é tipo... Ele é colorido, igual o outro. Só que ele fica mudando entre as cores azul, roxo e rosa. Acho que é só essas cores aqui. Mano, é bonito. Eu vou... Vou ver te colocar em todas as cores aqui. Eu acho que é aqui que a gente... Eu acho que é lá no café que a gente muda isso aí. Cara, é uma coisa que eu nem fico mudando. Mas eu acho que é aqui no café, ó. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que é com você aqui, né? Ou não? Ah, é aqui, ó. Ah, não. Isso daqui é um evento. Não! Meu, isso agora parando pra contar uma coisa que eu nem lembro de mexer, né? Porque eu acabo deixando o haki só nos braços. Mas agora eu vou colocar no corpo inteiro, né? Porque, pô, ó. Ah, moleque. E ele fica mudando, ó. Eu gostei. Achei muito bonito. Acho que combina. Acho que é uma coloração, tipo, uma combinação de cores legais, né? E agora, finalmente, eu posso voltar a falar que eu tenho todas as cores de haki. E aí, ó. E aí, ó.